Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui novamente no meu canal. E olha só, se você não sabia, ou se sabia, beleza, mas se você não sabia, então chegou oficialmente agora o modo escuro sem aplicativo, sem você ter que baixar mil e uma coisa para deixar ele em modo escuro. É o oficial do Facebook mesmo, tá? A configuração, você vai lá nas configurações e muda na hora, tá? E deixa ele em modo escuro da forma que você quer. Então, vamos lá, antes, sem perder tempo, bem rapidinho, vou lá mostrar para você como fazer, para você verificar também no teu Facebook se já tem essa opção. Vamos lá. Muito bem, então pessoal, olha só com o meu celular aqui do lado, vou deixar ele aí no lado, vou colocar a minha imagem menor. E olha só, bem faciozinho, você vai aqui, vai clicar no Facebook, vai vir aqui então em opções, vai descer ele ali, olha aqui, lembrando que é lá nos três risquinhos lá em cima, tá? Clica lá, nos três risquinhos, desce, você vai encontrar aqui várias opções aqui, grupos, amigos, marketplace, vai descendo. Você vai descer até aqui em configurações e privacidades. Privacidade. Você vai clicar ali e olha só, aqui embaixo já temos aqui, ó, configurações, atalho de privacidade, seu tempo no Facebook e modo escuro, que é isso que a gente está procurando. Então você vai clicar aqui e já tem aqui, ó, está desativado, você clica em ativar e pronto. Está aí pessoal, então, ó, já está aí, ó, o modo escuro, então aí no seu Facebook oficial, direto do, que é oficial no Facebook mesmo, tá? Da plataforma mesmo, não tem nada de aplicativo. Você pode vir aqui então, você vai aqui nos três risquinhos novamente, clica ali e desce aqui embaixo, configurações e privacidade e vem aqui em modo escuro e desativa. Bem simplesinho. Então é isso aí pessoal, bem simplesinho o vídeo, bem rapidinho, sem perca de tempo e olha só, deixa um recado legal aqui para vocês, se você tiver interesse em alguma coisa em programa, para ajudar vocês, ali na descrição do vídeo, tá? Você pode deixar ali as suas dúvidas também, mas lá na descrição do vídeo tem um e-book gratuito para você baixar. Cora ali que é de graça, baixa, não faz mal nenhum aprendizado a mais, né? E também tem vários programas que talvez sejam bem interessantes para você. Então desce ali embaixo na descrição do vídeo e dá uma olhada ali, beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Muito bem pessoal, separei mais dois vídeos aqui desse lado e do outro lado tem o botão de se inscrever. Então assista os vídeos, continue vendo e clique em se inscrever, tá bom? Até mais!